Estação TV, oferecimento, Farmácia Instituto São Jerônimo, Distribuidora de Bebidas Pit Stop, Arretado Training, Everaldo Ferragens e Construções, Prata Mix. Olá a você que nos acompanha na Estação TV, eu sou Alisson Mesquita e estou aqui em frente a Arém André Cordeiro, em Brejo da Madre de Deus. Vou falar um pouco para vocês hoje de uma coisa bastante importante que uma equipe de jovens estudantes aqui da escola conquistaram bem longe, foi no estado do Rio de Janeiro. Essa equipe aqui que está ao meu lado, vou perguntar o nome deles. Qual é o teu nome? Eliezer. Qual é o teu nome? Jorge. E o teu? Fabio Osmar. Essa equipe aqui que vocês estão acompanhando participaram de uma jornada de foguetes no estado do Rio de Janeiro. Fala um pouco como é que foi essa jornada de foguetes lá, o que é que vocês foram fazer, conquistaram um resultado legal? Bem, na jornada de foguetes lá, foi uma experiência incrível, não sei nem descrever. A gente teve um intercâmbio com pessoas de vários países, aprendemos, tivemos opcinas, palestras. E nós não fomos, fomos gratificados ainda, conseguimos uma boa colocação, fomos bicampeão na categoria ouro, a nossa escola. Mas o nosso objetivo principal não era esse, nós queríamos mais ir lá para adquirir conhecimento, sermos multiplicadores desse conhecimento para a nossa instituição. Então vocês foram representando a Aranha André Cordeiro e conseguiram a medalha de ouro, foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu, isso mesmo. Então, como é que foi para vocês, já participando disso, vocês como alunos, representar não só a Aranha André Cordeiro, como o Brejo da Madre de Deus? Então, foi uma experiência incrível, como eu disse anteriormente. Além do mais, a gente conheceu pessoas de vários países, nós tivemos um conhecimento incrível, com professores da área, doutores da área de astronomia, astrofísica, como o Canale, Canale é um grande nome da área, e foi uma experiência incrível, a busca de conhecimento foi bastante gratificante para a gente. Muito obrigado pela sua entrevista e parabéns a todos vocês. Vamos falar agora com o professor Benildo, que foi o professor que acompanhou esses alunos. Benildo, como foi a preparação desses alunos em relação ao financeiro? Porque a gente sabe que o estado do Rio de Janeiro é longe, tem custos de hospedagem e tal. Como foi que vocês, junto dos alunos, se organizaram? Boa tarde, Alas, boa tarde, amigo Telenauta. A preparação, fazendo uma breve revisão, em março aconteceu a seletiva interna na nossa escola, onde participaram, se não me engano, 12 equipes. Dessas 12 equipes, a equipe que conseguisse passar dos 100 metros ficaria classificada. Então, duas equipes conseguiram passar dos 100 metros. Por diferença de 13 metros, essa equipe foi classificada. E a trajetória de a gente chegar lá, eu costumo dizer que o sobrenome ou a pessoa de Messeis, a gente estando com o Messeis, a gente chega em vários lugares, né? A gente bateu na porta de vários amigos aqui de Breja Amado de Deus, para primeiro ir para esse evento. Dando a Messeis com as parcerias que ela tem, com as amizades, o governo do estado, em nome da Secretaria de Educação da Greca Aruaru, nos ajudou, os comerciantes, os amigos, os colegas professores, os próprios alunos aqui, os familiares. Então, a gente teve vários parceiros para que a gente chegasse nesse evento. Se você me permite, a gente fez essa camisa aqui, bem básica, mas com esses apoiadores, então, a vocês muito obrigado. Em nome desses jovens, em nome da gente ter o Messeis, muito obrigado por ajudar esses jovens a levar o nome de Breja Amado de Deus. Não é o nome de Benil, não é o nome de Messeis, não, é o nome de Breja Amado de Deus para o Brasil. Então, quando um jovem bater na porta de vocês, pedindo apoio para participar de um evento científico, um evento onde estava a nata da física, da astrofísica, da astronomia lá, então, ajudem no que vocês puderem, tá certo? Então, agradecer a todos que contribuíram direto ou indiretamente para que a gente chegasse nessa trajetória e trazer o bicampeão, né? Para a nossa escola, que é uma coisa muito importante. E no ano que vem, a gente iremos novamente levar o nome de Breja Amado de Deus para os quatro cantos desse país. Então, Benil, isso é muito importante, a população ajudar, sempre se dispor a estar perto dos alunos e ver eles dando esses voos tão altos, né? Exatamente, Alisson. Como eu frisei anteriormente, que todos que fazem a sociedade brejense, desde poder público, até comerciantes, amigos, conhecidos, familiares, que possam ajudar, que possam incentivar esses jovens a estar voando alto, a estar levando o nome da nossa cidade, o nome do nosso estado. Porque, às vezes, as pessoas têm a impressão que esses jovens foram passear. Não, a gente foi lá estudar, buscar conhecimento. Eles foram lá aprender para ser multiplicadores aqui. Nós, eu, eles, dona Messina, nós fomos lá aprender, buscar coisas novas para o nosso município. Então, quando um jovem, independente que seja aluno da nossa escola ou de qualquer escola, bate a porta de qualquer um de vocês, pedindo apoio, ajuda para ir buscar conhecimento, ajuda no que for possível. É essa a mensagem que eu quero deixar para você, amigo brejense. Muito obrigado pela sua entrevista, Benildo. Vamos falar agora com essa grande gestora, que é o amor de muita gente aqui em Brejo, da Mare de Deus, que acompanhou também esses jovens nessa jornada. Comecei para a senhora, como gestora da Erendra Cordeiro, como é estar junto desses meninos, como é participar de tão perto. É bem gratificante, né? Boa tarde. Primeiro, eu fico feliz em estar com você, né? Porque eu vou ser nosso aluno aí, trabalhando na comunicação de Brejo, levando aí a comunicação para toda a nossa cidade, todo o nosso Pernambuco. E aí eu fico muito feliz. Estar com esses meninos é coisa fantástica. Esses meninos participaram. Nós tivemos toda essa acolhida da nossa cidade, da GRE Caruaru, na pessoa de Flávio, ele nos deu um apoio excelente. Eu gostaria também de agradecer ao professor Benildo, um excelente professor, um professor que não me deu esforço, né? Esse não foi o nosso segundo ano. A professora Adriana Nilo fez o seu trabalho, deu impacto no ano passado, em 2018. E esse ano, quando eu falei com o Benildo, em cima do tempo, nos últimos tempos mesmo, que já ia vencer a fechar as Olimpíadas, e ele não se negou e não me deu esforço nenhum. Todas as tardes estavam com os meninos aí trabalhando. E isso é muito gratificante, essa parceria, esse amor que eu tenho por esse professor aí, que é gente fina. Obrigado. E espero que não pare por aqui, que a escola sempre esteja participando, que sempre esteja buscando participar de vários e vários eventos, seja desse tipo, seja de outro, para que venha trazer troféus como esse aqui para a nossa cidade, para a Enem André Cordeiro. É, eu, enquanto eu estiver vida, estando na escola André Cordeiro ou não, André Cordeiro para mim é um marco da minha vida. Eu amo essa escola, amo o que faço, mas assim, enquanto eu estiver vida, estando na escola ou não, quando esses meninos precisarem de mim, eu estou aí. Nos nossos agradecimentos, essa será uma das conquistas que há por vir. Então, seja ciente de que a sua luta, o seu carinho para com essa escola, para com esses alunos, essa cidade em si é reconhecida por todos. Eu que agradeço. E assim, isso, esse, vendo você aqui fazendo essa reportagem, sabendo que você é estudante, desse nível que você está em busca, eu fico felicíssima. Essa é a recompensa do professor. Então, muitas vezes a gente vai dizer, não, não ser professor, ser professor, sim, a melhor coisa do mundo é ser professor. Muito obrigado pelas entrevistas, Messeis. Esse foi Alisson Mesquita, contando um pouco da história desses jovens que conquistaram medalha de ouro, na jornada de foguetes no Rio de Janeiro. Esses jovens estudam na escola Erê André Cordeiro, aqui em Brejo da Madre de Deus. Então, fica ligado, sempre acompanha a gente nas nossas redes sociais, se inscreve no canal, curta esse vídeo e compartilha. Com imagens de Marcos Félix, Alisson Mesquita para a Estação TV. A gente se vê, a gente se fala. Estação TV, oferecimento de sound equipadora e oficina mecânica. Casa de imóveis Belo Jardim. Órtica Júnior. Turbonete. Estação Kids. Estação TV. Aqui a gente se vê, a gente se fala.